Vou ganhar um sorteiozinho no dia do aniversário, então ganhar sorteio já é bom. No dia do aniversário, melhor ainda. Ai, esse esqueleton aqui me beitou. Bora, César Cigonete, aniversário do menino. Dá uma faquinha ou uma luva pra ele aí, vai, larga a mão de ser muquirana. Bora. Paulo. Ah. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, guys. É o seguinte, quem ganhou o sorteio dos bits ontem foi o Luke Luke. Ele mandou 200 bits e ganhou, deu uma sorte generalizada. Foi apenas com dois tickets ele levou o sorteio dos bits. E tem um ponto mais forte ainda, ganhei no dia do meu aniversário, Saulão. Presentão, viu? Vou ganhar um sorteiozinho no dia do aniversário. Então ganhar sorteio já é bom. No dia do aniversário, melhor ainda. Então vamos lá, guys. E tem uma outra novidade para vocês que é o novo evento aqui no CSGO.net, o evento de Halloween. Loucura de Halloween. Inclusive temos novo modelo de perfil de Halloween aqui e tal. Aqui você basicamente, você farma essas guloseimas e troca pelos prêmios. Inclusive as recompensas que eu mais gosto são os retornos no tempo. 500 balinhas, você já troca por um retorno no tempo de uma caixa de até 111 dólares. Isso aqui para mim é top demais. Tem outros também. Lembrando que você pode resgatar apenas um por vez, né? Então tipo, se você farmar mil guloseimas, você não consegue resgatar duas vezes esse daqui. Pode resgatar esse, 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 esse. Mas depois que você resgata, fica indisponível. E pô, sempre é bom, né? Porque para quem já ia depositar de qualquer jeito no CSGO.net, tendo esse evento ou não, o evento é só um plus. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Bora. Cupom PROFIT, 150 dólares. Como é aniversário dele, eu vou até colocar um brinde para ele aqui. 200 dólares. 200 vai virar 260 e eu vou tentar forrar aqui para ele. E o que eu gostaria de ganhar? Desconto de até 50% em uma caixa de 15 dólares. Uma caixa gratuita de 44 dólares. É isso aqui que nós estamos querendo. Quais são as caixas que... Ai, a Waterminin está aqui. A última vez que nós foi tentar ganhar essa parada para um inscrito, nós foi justamente na Waterminin e ganhamos... Quando eu não lembro ao certo o que foi. Vamos abrir aqui. Saulo, foi a Luva, Amphibels e a Talon. Tá lá. Será que hoje a gente consegue uma sortinha dessa? Saulo, você ganhou uma Amphibels na minha conta nessa caixa. Chama mais frente. E os doces estão subindo. Ai, essa esqueleton aqui me beitou. Bora, César Cigonete. Aniversário do menino. Dá uma faquinha ou uma luva para ele aí. Vai, larga a mão de ser muquirana. Bora. Ontem, para quem não estava aí na live, a gente ganhou. A gente depositou 150 dólares na conta de um maconheiro. Ganhamos uma caidropônica de mil dólares para ele. Ele prometeu que nunca mais fumo maconha. Vocês acreditam? Vai sair esse vídeo no canal em breve aí. Vocês têm uma noção? O nível de maconheiro que ele é, o nome dele é canabiçado. Não é qualquer tipo de maconheiro. Maconheiro. Parabéns para você nessa data querida. Toma o seu presente, meu querido. Toma. No dia de seu aniversário, ganhou sorteio e saiu Giant. 708 dólares. O terceiro melhor item da caixa. Podia vir uma M9 Doppler ou uma M4 Poseidon mais cara que ela. Está lindo, maravilhoso. Nós depositamos 200 dólares para ele. Ainda temos 108 dólares. E a luva anfíbios já veio. E a gente está com um histórico muito forte nessa watermin. Toda vez que lança esse evento, nós escolhe ela e vem dando certo. Essa luva não está disponível. Irmão, pode escolher o que você quiser. Tem Classic Fade, Baioneta Lory, Skeleton Casey Hartnett, Driver Globes Imperial Play, Baioneta Casey Hartnett, M9 Lory. Saulo, o que você quiser. A mais linda. O que você acha? Posso falar, Trudo, que eu escolheria? Vai vir veterana de guerra, mas se vier com float bom, fica show também. Eu iria na M9 Lory. É muito forte essa M9. Pode ser ela? Então bora. CSGol.net cupom Profit. Pelo amor de Deus, agora eu estou ansioso para ver a faquinha dele. Ai, meu Deus do céu, chegou já? Como eu já tinha falado, veterana de guerra. Já era esperado isso. Deixa eu ver o inventário dele. Mano, parece que foi premeditada essa parada. Ele não tem faca, só que ele tem uma luva. Qual luva? Uma ômega. Que fica um puta kit foda com a Lory. E eu não tinha visto isso. Vamos ver quanto que vale essa M9 que a gente ganhou para ele. Stat Track, veterana de guerra. 5 mil reais? Ah, porra! Eu acho que não tem nenhuma sendo vendida no mercado, por isso não está aparecendo o preço aqui. Mas tem aqui a Battle Scarred sem ser Stat Track. Eu acho que não muda muita coisa do Stat Track para o sem Stat Track. Vamos considerar esse veterana de guerra sem Stat Track aqui. 5.200 reais, guys. Vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo. Eu só peço um float bom. 0.47 float bem desgastada praticamente. Veio linda. Óbvio, veterana de guerra vai ter seu desgaste normal. Mas veio linda. Inclusive eu tenho a luva ômega aqui, que não é minha. É de vocês essa luva ômega. Mas eu consigo colocar aqui só para a gente ver como vai ficar o kit dele. Ah, irmão, ficou um kit insano. Mano, enjoado. Kit enjoado, irmão. Olha para vocês ver a ordem cronológica da parada. Aniversário dele. Ele mandou 200 beats aqui na live. Ganhou o sorteio dos beats com 200 beats. Que dá mais ou menos 15 reais. Nem isso. Ganhou. Primeira sorte infinita. Ganhar o sorteio com dois tickets apenas. Entramos na conta dele. Depositei 200 dólares. Coloquei até 50 dólinho a mais aí por ser aniversário dele. Ganhamos uma faca de 5 mil reais para o menino. Era para ser dele essa faca. Ele até mandou aqui, ó. Eu te amo muito, Saulão. Melhor presente de aniversário da minha vida. Eu estou simplesmente em choque. Deus te abençoe eternamente. Você é demais. Você merece tudo isso. Tamo junto, Luke. Luke, parabéns. E ainda tem saldo lá no CSGO Net. Ainda tem 117 dólares. Irmão, eu vou tentar um macaque para ele. Eu não sei se ele já tem, deixa eu ver. Não, ele não tem. Eu vou tentar uma fio injector. Vamos lá, guys. Agora vamos para cima dessa fio injector aqui. Vamos tentar, mano. 2,2%. 6 dólares cada tentativa. Ferro. Ah, pô, gringola. Eu sei que você já pagou uma M9 para ele. Mas ele merece. É aniversário dele. Só mais essa casinha aqui. Só mais essa cá. Nada mais. Só ela. Só ela e acabou. Eu não peço mais nada. Será que ainda dá, guys? Só tem mais 30 doll. Não, muito fraco. Última tentativa. 95? Nossa, guys. Se eu tivesse, foda-se, juntado e desse o tiro, ao invés de ter dado esses dois tiros aqui, se eu tivesse colocado esse valor junto com esse, teria pego. Mas como que vai saber, né? Não tem como saber. Deixa eu ver. Perguntaram o provébile da luva. Veio um 9996. 9996. Pagou a Sport Globes de 700 e poucos dólares. 9996. TBS 9998 seria a M9 Doppler de 1300. Mas tá lindo. Do jeito que foi, tá lindo. É brincadeira, né? Aquele provébile ali teria pego com 2% a faca. A faca não é uma carta. E olha só pra vocês, gente. Colocou 200 doll, farmou 300 doces. Esses 300 doces a gente pode simplesmente vir aqui e trocar por um retorno no tempo numa caixa de até 56 dólares. Porra, eu gosto. Eu gosto desse evento aqui também. É o passe e esse. São os dois que eu mais gosto. Então, guys, csgol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar os 30% de bônus, você ainda participa dos sorteios aqui do Saulinho. Sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial. Os sorteios pra quem usa o cupom PROFIT todos os meses estão ultrapassando os 300 mil reais. Então tá lá e vem pra live. Fica o convite. Vem pra live, twitch.tv barra Saulo. Que aqui é conteúdo todo dia e você pode acabar ganhando um depósito isso aqui na sua conta também. E quem sabe a gente não profita. Tamo junto. Um beijo. E fui. Ah, não esquece de deixar o like aí e comentar, hein. É nóis. Tchau. 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 Tchau.